Música A Assembleia Legislativa recebeu na manhã desta quinta-feira reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o COEGEMAS. Entre os temas tratados, as atribuições funcionais do INSS e os trabalhadores do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Além de outros assuntos, como explica a presidente do colegiado, Maria Cláudia Goulart, que também é secretária da pasta em Florianópolis. Nesta reunião nós temos diversas pautas que envolvem a atuação dos gestores municipais da política de assistência social, que vão desde a interação com o INSS, então com outras políticas públicas, até as dificuldades na relação com o governo do Estado. E algumas pautas como o cofinanciamento, como o monitoramento, a regionalização dos serviços. A deputada Luciane Carminati, que preside a Frente Parlamentar de Assistência Social, reforça a importância da discussão das políticas públicas do setor ocorrer no parlamento catarinense. Estamos numa luta para garantir que esta política da assistência social, ela se consolide, se fortaleça, se efetive. Porque nos municípios os cidadãos mais pobres, mais vulneráveis, batem na porta do CRAS, batem na porta do CREAS, dos programas, estão atrás dos benefícios eventuais, do próprio BPC, que é voltado para o idoso, para a pessoa com deficiência. E nós percebemos que então é preciso que o Estado todo enxergue a importância desta política de proteção social.